Quem prefere lutar com cartas, vai curtir o Legends of Runeterra. O novo título da Riot Games é ambientado no mesmo universo de League of Legends. Então você joga com alguns campeões clássicos de LoL. Tudo gira em torno da sua coleção de cartas. Quanto maior e melhor ela fica, mais campanhas e expedições são liberadas. Você baixa Legends of Runeterra de graça para Android e iOS. Hora de mostrar o que é habilidade. Meu machado está pronto. Testemunhe a verdadeira força. Um presentinho para você. Mais uma alma perdida.